Não perco a minha fé, o cardalata chovou, mas eu perco a minha fé. Chuva nem o ave empata, que eu cantarei Nazaré. Deixei pra lá a guitarra, estou querendo só cantar, eu parei a gritar, estou querendo só cantar. Não estou no maracatu, minha saudade vai matar. Come on!